Olá, o meu nome é Mariana e hoje a gente vai falar sobre licitação. Pessoal, vocês sabem muito bem que os particulares, eles possuem ampla liberdade de compra e venda dos seus bens. Já com a administração pública, não é assim. Como a administração pública detém verbas públicas, ou seja, dinheiro público, ela necessita gastá-lo de uma forma transparente e de uma forma comedida, ou seja, ela deve analisar qual a proposta mais vantajosa para compra de bens, contratação de obras e de serviços também. E como ela faz isso, pessoal? É exatamente através do procedimento de licitação. Então, é através da licitação que a administração pública irá adquirir bens, obras e serviços através de uma competição entre os interessados, que ao final será escolhida a proposta mais vantajosa. Pessoal, a licitação está prevista na Lei 8.666, de 93. É a Lei Geral de Licitações. E essa lei também traz alguns princípios que nos ajudam a entender como funciona este procedimento. E quais são esses princípios da licitação? O primeiro princípio, pessoal, é o princípio da legalidade, aquele princípio que permeia toda a administração pública, né? Então, através do princípio da legalidade, os interessados, eles têm o direito de exigir que a administração pública cumpra aquilo que está na Lei 8.666. Então, é bem tranquilo. O segundo princípio da licitação, pessoal, é a impessoalidade, o princípio da impessoalidade. Evita que a administração pública trate com favoritismo ou discriminação alguns dos interessados. Ou seja, a administração pública não pode contratar com uma pessoa específica porque ela é amiga do dono da empresa. Vamos supor, num exemplo bem absurdo, mas sim, ela deve sempre escolher a proposta mais vantajosa. O terceiro princípio da licitação, pessoal, é o princípio da igualdade. Ou seja, através do procedimento licitatório, todos os interessados serão tratados de forma isonômica, de forma igualitária. Todo mundo terá a mesma oportunidade de participação na licitação, desde, é claro, que preencham os requisitos previstos no edital. Tá certo? Esse princípio da igualdade, pessoal, ele evita que existam cláusulas que frustrem o caráter competitivo da licitação. Aliás, frustrar o caráter competitivo da licitação também é considerado crime, tá bom? Esse crime está previsto na própria lei 8666. Então, é muito importante o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, tá certo? Outro princípio que nós temos na licitação, pessoal, é o princípio da publicidade. Como eu disse para vocês, a administração pública, ela funciona através de dinheiro público. Então, é lógico, qualquer compra de bens, de obras, serviços, será usado com dinheiro público, né? Será contratado com dinheiro público. Por isso mesmo que a publicidade é tão importante. Ela visa a transparência na utilização desses valores, tá certo? Toda e qualquer fase do procedimento licitatório será aberto ao público, salvo, salvo as propostas dos interessados até a abertura dos envelopes. Como assim, gente? Os interessados, eles farão propostas à administração pública, como eu falei para vocês, é uma competição. Então, eles fazem propostas à administração pública e estas propostas, elas serão sigilosas até a abertura oficial dos envelopes, que será feita de uma vez só. É lógico, se uma empresa já sabe da proposta da outra, cada uma irá fazer sempre o valor mais baixo, visando ganhar a competição, certo? Por isso mesmo que as propostas, elas serão sigilosas até a abertura oficial dos envelopes. Um outro princípio, pessoal, que nós temos na licitação, chama-se a vinculação ao instrumento convocatório. O que é o instrumento convocatório, pessoal? É o edital. O edital, ele é publicado chamando os interessados a participarem desta licitação. É ele que dá as condições, delimita as características e a administração pública, ela não pode exigir nada além do que esteja ali no edital. Por isso que é vinculação ao instrumento convocatório. A administração pública fica vinculada àquilo que o edital diz. É muito fácil, pensem na prova da OAB de vocês. Vocês sabem muito bem que o edital prevê todas as matérias que devam cair na prova e é lógico que na prova não pode cair nada além daquilo que está previamente previsto, correto? Então, esse é o princípio bem tranquilo. E mais um princípio que nós temos é o princípio do julgamento objetivo, pessoal. Como o próprio nome diz, evita subjetivismo. Deve haver um critério objetivo para escolher aquela proposta. Seja porque ela ofereça o menor preço, seja porque ela ofereça a melhor técnica, enfim. É necessário que existam requisitos objetivos de julgamento das propostas, certo? E por fim, nós temos o princípio da adjudicação compulsória. Apesar do nome complicado, o princípio é bem tranquilo, pessoal. A adjudicação compulsória, o que significa isso? A administração pública, ela é obrigada a entregar o objeto da licitação ao seu vencedor. Ou seja, ela atribui o objeto da licitação, seja fornecimento de bens, seja construção de uma obra, seja prestação de um serviço. Quem for o vencedor da licitação, terá o direito subjetivo de ganhar, de pegar para si este objeto. A administração deve entregar obrigatoriamente ao vencedor. Estes são basicamente os princípios que permeiam a licitação, tá certo? Porém, pessoal, existirão casos em que a licitação, ela não irá ocorrer, tá bom? São, na verdade, dois casos, dois gêneros que a licitação não irá acontecer. Primeiro caso, gente, é o caso de inexigibilidade de licitação. O segundo são os casos de dispensa de licitação. Então, inexigibilidade e dispensa. Qual é a diferença entre um e outro? Gente, na inexigibilidade de licitação, pessoal, a licitação é impossível de acontecer. Não dá, não tem como acontecer a licitação, tá certo? Por quê? Ou porque o objeto é único, ou porque só existe um fornecedor, ou ainda nos casos de contratação de algum artista consagrado pela mídia ou pelo público. Pessoal, os casos de inexigibilidade são casos enunciativos, tá bom? Então, toda vez que a licitação for impossível, ou seja, toda vez que a competição for impossível, aí serão os casos de inexigibilidade de licitação. Venham comigo aqui até o artigo 25 da lei 8666 para a gente dar uma lidinha. Então, olhem só, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial. 1. Então, prestem atenção aqui no CAPT. Em especial, ou seja, não é um rol taxativo, tá bom? 1. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, tá bom? Então, só tem um fornecedor. Agora, prestem atenção. Vedada a preferência de marca. Pessoal, você não pode dizer que a licitação é inexigível porque você somente quer aquela ou esta marca, tá bom? A questão é o produto. E se eu quero comprar canetas, eu não posso falar, não, eu só gostaria de comprar canetas da marca BIC. Não pode isso, pessoal, tá bom? Então, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade, ser feita através de atestado, fornecido pelo órgão de registro do comércio do local, em que se realizaria a licitação, ou a obra, ou o serviço. Então, essa exclusividade deve ser comprovada. Aqui o inciso 2. Para a contratação de serviços técnicos, enumerados no artigo 13 dessa lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vírgula, prestem atenção, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, gente, quando o objeto da licitação tiver natureza singular, ela também será inexigível. Pessoal, serviços de publicidade e divulgação sempre, sempre serão submetidos à licitação. E o terceiro caso, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Não é qualquer artista, hein? Então, desde que consagrado pela crítica ou opinião pública. Se você quer a Ivete Sangalo, não aceitará a Cláudia Leite cantando no lugar dela, tá certo? Então, é lógico, uma pessoa de tamanha importância que não há competição entre ela. Isso são os casos de inexigibilidade. E o que é, então, a dispensa da licitação, pessoal? Pessoal, ocorre a dispensa quando a licitação, ela é possível, ou seja, a competição pode ocorrer, mas a própria lei autoriza a não realização. Ou seja, a própria lei fala, olha, não precisa haver licitação nesses casos específicos. Agora, eu vou fazer uma diferenciação com vocês, pessoal. Pessoal, existem as licitações dispensadas e as licitações dispensáveis. Repito, as dispensadas e as dispensáveis. Qual que é a diferença? Pessoal, licitação dispensada é aquela que é dispensada diretamente pela lei. A administração pública, neste caso, não tem margem de escolha entre dispensar ou realizar a licitação. A própria lei fala, nestes casos específicos, não haverá licitação, apesar de poder haver, apesar de haver a possibilidade de competição. Esses casos, pessoal, são aqueles enumerados no artigo 17 da lei 8666 de 93. Já os casos de licitação dispensável, a lei autoriza a administração a dispensar ou não. Então, dispensável, a própria administração poderá escolher se dispensa ou não. Essa é a diferença. Os casos de licitação dispensável estão lá no artigo 24 da mesma lei. Exemplos, pessoal, no caso de calamidade pública, no caso de bens perecíveis, tá certo? Em caso de guerra, são casos em que pode haver a licitação, porém, a lei fala que não precisará ter. E também, a última diferenciação que eu vou fazer com vocês, pessoal, também bastante importante, é sobre a licitação deserta e a licitação fracassada. Pessoal, a licitação deserta, o que que acontece? A licitação é convocada, porém, não aparecem interessados, ok? A licitação é convocada, mas não aparecem interessados. Licitação deserta, nesse caso, gente, a licitação de obrigatória, ela se torna dispensável. E aqui, gente, independe do valor, tá bom? Independente do valor da licitação, ela acaba por se tornar dispensável, porque não há interessados, certo? E a licitação fracassada, pessoal, ela é convocada, aparecem interessados, porém, nenhum deles está habilitado a ser o vencedor dessa licitação. Nenhum está apto a se tornar vencedor. Nesse caso, pessoal, a administração pública irá conceder um prazo para que essas pessoas, esses interessados, eles regularizem a sua documentação e apresentem novamente à administração pública. Regra geral, esse prazo será de oito dias, porém, na licitação modalidade convite, que a gente vai ver daqui a algumas aulas, o prazo será de três dias. Regra geral, oito dias, licitação convite, três dias. Caso, ainda assim, depois desse prazo, não haja nenhum interessado habilitado a ser vencedor da licitação, aí sim, ela se tornará uma licitação dispensável. Então, aqui na fracassada, ela também, de obrigatória, torna-se dispensável. E a diferença entre elas é que na primeira não há interessados, na segunda há interessados, porém, nenhum habilitado. Por hoje é só. Se vocês gostaram, compartilhem. Eu espero vocês na aula que vem.